Oi galera linda, tudo bom? Mais um vídeo neste canal pra você, todo feito com carinho pra você e hoje eu estou aqui com o Maqui Fala, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de fé e eu espero que esse vídeo possa tocar no teu coração, então vamos lá eu não vou mostrar os produtos, mas eu vou deixar uma listinha aqui embaixo pra vocês, tá? dos produtinhos e se eu olhar pro lado aqui amiga, é porque eu tô procurando um espelho porque às vezes eu não tô vendo direito, tá? Então bora, eu já ouvi muitos comentários que eu me afastei, que eu parei de gravar vídeo depois que eu virei cristã, gente eu sempre, na verdade sempre fui cristã a diferença é que eu, quando eu parei com o canal, eu tinha acabado de ter um encontro genuíno com Jesus, sabe? Assim, eu já conhecia Jesus de ouvir falar, mas eu não, nunca cheguei perto assim de Jesus como eu cheguei, né? Neste tempo, e quando eu me encontrei verdadeiramente com Jesus, sabe? E eu tive esse encontro genuíno com Jesus eu queria falar pra todo mundo sobre isso, sobre o que eu estava vivendo eu queria dizer, gente, aceitem Jesus, é o caminho, a verdade, a vida, é a melhor coisa deste mundo eu consegui ver muitas coisas que eu não sabia explicar, mas eu estava vivendo e eu desejava imensamente que todos conseguissem ver o que eu estava vendo sentir o que eu estava sentindo e isso é o que muda um cristão que conheceu Jesus de ouvir falar e um cristão que conheceu Jesus de se encontrar com ele e eu tive esse encontro espiritual este encontro que mudou completamente a minha estrutura perdão, estou arrastando a minha mesa aqui pra ter melhor acesso e não me afastar muito eu mudei, mudou completamente a minha estrutura, sabe? então, eu não me afastei aqui do canal e de muitas redes sociais eu não lembro quanto tempo faz, mas enfim porque eu, como eu falei, eu me tornei cristão, né? eu virei crente, como muitos disseram não, eu parei porque eu tive um direcionamento do Espírito Santo de Deus a respeito do que eu estava fazendo e a palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas havia dentro de mim um chamado muito grande que gritava aí de pregar a toda criatura havia um chamado e eu não sabia separar muito bem as coisas por isso hoje eu tenho o entendimento de que foi este o motivo pelo qual meu Senhor pediu para que eu parasse, sabe? para filha, para, é momento de você esperar o tempo certo eu preciso te tratar, eu preciso te ensinar, eu preciso te direcionar era desta maneira que eu sentia, sabe? é desta maneira que hoje eu entendo mas naquele momento eu só podia obedecer a voz do Espírito que dizia para mim desta maneira entrega tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar ou seja vai eu vou te mostrar a direção espera não desista não desanima mas eu preciso que você pare agora a orientação era pare agora deixa tudo aí por que, Jussiara? deixa tudo aí e eu não entendi esse porquê eu acho que eu ainda não entendo verdadeiramente até hoje esse porquê mas eu entendo que o mesmo Deus que me falou para parar ele me disse para voltar de várias maneiras eu fiz que nem Gideão fiz prova de Deus várias vezes e a resposta era a volta e aí eu me lembrei do que? de Pedro né Pedro na última ceia Jesus diz que Pedro vai negar Jesus revela que é chegada a hora né dele ser levado porque vai se cumprir a palavra do Senhor né que ele ia ser o sacrifício essa batata é essa do meu mal mas enfim que ele ia ser o sacrifício o último sacrifício seria Jesus não é mesmo? e ali Jesus falou que ele ia ser levado e Pedro fica indignado ali com Jesus e diz assim indignado com Jesus é ótimo e Pedro ele ele diz assim Senhor se preciso for eu dou a minha vida por ti e Jesus diz antes que o galo cante três vezes tu me negará a Pedro então presta atenção vai se cumprir o que Deus tá falando que vai se cumprir vai se cumprir e não adianta Pedro né e ali Pedro de fato faz tudo que Jesus disse que ia acontecer ou seja Pedro nega Jesus e neste Pedro nega Jesus o que acontece? então se cumpre né Jesus vai a cruz morre por nós é ao terceiro dia ele ressuscitou e Pedro ali Pedro o que que acontece? Pedro volta a pescar Pedro nega Jesus e volta a pescar mas aí volta a pescar muitas das vezes as pessoas dizem assim ai Pedro voltou a fazer a mesma coisa de antes né e durante esse tempo o Espírito Santo de Deus tem me dito algo muito interessante né o Espírito Santo de Deus tem me dito o seguinte é volte do início Pedro ele decide pescar por quê? porque ele diz assim ó ele diz essa bandeira onde o meu Senhor me encontrou uma vez ele vai me encontrar de novo e aí Pedro volta a pescar os discípulos vai com Pedro também chega lá eles passam novamente a noite toda nada pesca e ali na beira da praia quando eles voltam quem que tá lá? Jesus Jesus está lá com Pedro Jesus está lá mas só que dessa vez é diferente dessa vez é diferente dessa vez Pedro já tá maduro Pedro já tá maduro o suficiente dessa vez Jesus fala pra Pedro Pedro chegando na praia Jesus faz o mesmo milagre que ele fez antes né onde não tinha peixe ele fez o que? aparecer grande peixe muitos peixes muitos peixes naquela rede e ali Pedro vê o seu Senhor e não seu encontro e Cristo vai ao encontro de Pedro e ele já tem na praia peixe e pão pra aqueles discípulos que pescaram a noite toda e nada tinha aleluia e ali gente eu vejo muito interessante quando Jesus diz assim Pedro tu me amas Pedro aí ele diz sim Senhor tu sabes Pedro tu me amas Pedro tu sabes Senhor eu te amo e aí Jesus diz pra ele pela terceira vez Pedro tu me amas e Pedro e Pedro diz tu sabes Senhor e Jesus diz pra ele então apacenta as minhas ovelhas neste momento a vida de Pedro muda neste momento Pedro verdadeiramente entende quem ele é sabe o qual é o chamado dele Pedro ele entende ele muda completamente o homem que cortou a orelha de mal não corta mais não é mesmo então assim Pedro ele até andou com Jesus conheceu Jesus mas ele não tinha se convertido genuinamente mas aquele dia Pedro se converteu a Jesus tudo mudou o que eu quero dizer é tem momentos na vida que a gente acha que está pronto que está nossa eu estou pronto mas nem sempre a gente está pronto gente nem sempre a gente está pronto Pedro achava que estava pronto para dar a vida por Jesus mas aí Pedro descobriu durante a caminhada que que nossa na verdade o meu senhor é quem estava certo porque ele disse que eu ia negar ele três vezes eu neguei o galo ele foi inteligente ele foi obediente mas Pedro não Pedro negou Jesus três vezes ou seja o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus disse que ele tinha negado Deus ele tem a sua forma de trabalhar na nossa vida e eu não parei porque porque eu me tornei crente mas porque Cristo precisava me preparar para um novo tempo na minha vida glória a Deus tive a revelação agora então eu não sei o que você está vivendo na sua vida eu não sei como está a sua vida mas eu posso dizer que independente da circunstância eu creio que Deus tem um novo tempo para a tua vida e não duvide porque o mesmo Deus que fez uma vez na tua vida ele vai fazer de novo não desanime não desista e eu creio tremendamente que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas eu sei que o momento que a gente está vivendo é um momento delicado mas eu creio no nome de Jesus que vai passar vai passar mesmo eu creio que Deus vai mudar a história nossa história nossa vida Deus vai mudar Deus tem trabalhado na minha vida tremendamente e o que eu quero dizer para você é que eu ainda não entendo quando Deus foi ao encontro de Abraão e ele disse assim Abraão deixa a tua terra a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar Abraão começou a caminhar com Deus mas Deus ia se revelando e revelando as promessas a Abraão aos pouquinhos gente não era de uma vez não sabe e assim eu me sinto muitas das vezes eu sinto que o Senhor ele vai me revelando as coisas aos pouquinhos e tudo na minha vida é para a glória de Deus não é para a minha glória não é para a glória do homem é para a glória de Deus é para que o nome de Deus venha ser glorificado na minha vida eu exalto eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de poder falar no nome dele eu louvo a Ele porque Ele tem me ensinado o Espírito Santo de Deus tem me ensinado muito nesse tempo eu tenho aprendido tantas coisas eu tenho colocado mais que aprender a gente tem que começar por em prática não é mesmo aquilo que a gente aprende aquilo que o Espírito Santo nos ensina muitas das vezes a gente sabe muitas coisas mas a gente não põe em prática então eu tenho aprendido muito da parte do Senhor e eu tenho colocado tudo que eu tenho aprendido em ação em prática enfim eu creio que a chave de tudo isso é a oração é você buscar é a consagração eu quero te dizer se você tem problema começa a se consagrar ao Senhor começa a colocar aos pés da cruz Cristo tem vida nova a palavra de Deus vai dizer que o inimigo veio para matar roubar e destruir mas Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância aleluia então não desanime eu sei que muitas das vezes a jornada parece que vai nos destruir mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que Deus ele não dá um fardo maior do que nós podemos carregar antes ele nos dá um escape minha gente então não desanime eu não sei qual é a situação que tu está passando eu não sei como tu está às vezes Deus manda a gente parar mesmo e voltar ao início às vezes nós precisamos ouvir a voz do mestre né e eu queria conversar com vocês sobre isso acho que tem muita coisa que eu quero contar a vocês mas ao longo do tempo eu creio que Deus vai me dando permissão e autoridade para confiar para confiar não para compartilhar com vocês essas experiências se elas forem para a glória para a glória de Deus se forem para glorificar o nome do Senhor porque eu tenho entendido neste tempo que Deus ele não me deve nada muito pelo contrário nós temos uma dívida eterna com Deus eu tenho uma dívida eterna com ele sabe por que ele deu o seu filho unigênito por amor de mim para que eu tenha a vida eterna às vezes a gente quer reconhecimento aqui na terra mas o nosso galardão não está aqui está no céu na casa do pai é lá que tem o galardão é lá onde tudo não vai ter dor não vai ter choro não vai ter prantos não vai ter essas coisas que tem aqui neste mundo que nos fere que nos magoa então eu quero te dizer neste momento e eu consegui até fazer minha pele para a glória de Deus porque minha filha é difícil maquiar e falar mas enfim gente eu queria ter esta conversa e eu quero muito poder ter esse tipo de conversa com vocês falar com vocês porque às vezes a gente quer tantas coisas sabe a gente quer carro quer bem material quer fama quer dinheiro quer sucesso quer uma família feliz quer uma família mas a gente esquece do que? que existe uma fonte de felicidade existe uma fonte onde vai renovar os nossos sonhos onde tudo se faz novo que chama Jesus existe uma fonte aleluia que pode te transformar que pode te renovar e tem tantas vezes hoje a gente está vendo que tem muitas pessoas que buscam a paz a tranquilidade perdão que eu estou olhando para aqui porque eu estou procurando algo para poder corrigir a pessoa mas a gente vê o seguinte tem tantas pessoas que tem muito talvez tudo isso que a gente deseja e elas querem muitas das vezes o que você tem que é a tua paz aquela paz que transcende todo entendimento aquela paz que no meio do caos sabe você ainda consegue estar bem não é por causa de ti mas é porque a glória de Deus a graça está sobre você e você entende aleluia que nós temos um propósito maior na nossa vida não é mesmo enfim gente a nossa fonte de renovo eu quero te dizer que é Cristo Ele é a nossa fonte aleluia e eu estou e eu estou muito feliz e grata por este momento de estar aqui falando do Senhor de estar falando contigo a respeito a palavra do Senhor a respeito desta minha caminhada com Cristo e eu tenho eu tenho vivido grandes coisas grandes experiências espirituais com Jesus nessa minha caminhada e eu posso te dizer que Deus Ele tem água para ti água é vida aleluia deixa eu terminar isso aqui porque eu não vou conseguir me afiar terminar isso peraí peraí você não vai parar você não vai parar pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar você não vai parar você não vai parar eu sou Jesus o Nazarene já dei ordem pra acalmar o mar eu sou tua casa tua morada eu sou teu lar mude as coisas te lugar eu sou tua casa tua tua morada eu sou teu lar mude as coisas te lugar tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus tens liberdade aqui Espírito Santo Santo Espírito Santo eu sou tua casa tua morada eu sou teu lar mude as coisas te lugar aleluia aleluia glória aleluia pronto gente terminei de me maquiar essa é a minha maquiagem básica do dia a dia basiquinha eu só fiz a maquiagem mesmo pra gravar o resultado final deixo o cabelo aqui que tem rotina capilar aqui no canal então vou deixar card aqui em cima e é isso gente a conclusão do vídeo né vamos ver tem conclusão tem conclusão tem momentos que nós vamos precisar parar sim tem momentos que a gente vai ter que parar respirar pensar tudo novamente e buscar uma nova direção e quem dá esta nova direção é Cristo Cristo me deu essa nova direção e por isso eu estou aqui novamente seguindo aquilo que o Senhor me manda fazer e é isso confia no Senhor Ele tem muito pra tua vida eu quero muito trazer este tipo de conteúdo pra vocês onde a gente reflete um pouquinho sobre as escrituras e é isso um beijo no seu coração fica com Deus tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau